E aí galera, beleza? É o Genata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte Bom, eu tô um pouquinho sem ideia pra tá produzindo um vídeo pra vocês Me mandem ideias, ideias de vídeos de fim do mundo ou qualquer outro tipo de vídeo Desde que não me peça pra fazer corridas no GTA Online, beleza? Ou qualquer coisa no GTA Online Em cima do que eu trago aqui pra vocês, usando mod, sei lá Negócio é o seguinte, vou assistir um vídeo aqui com vocês de um canal que eu sou mega fã, mano Eu acho que o trabalho desse cara é incrível, eu não sei como é que esse cara faz isso Eu já vi outros vídeos dele aqui, o cara manda muito bem O negócio é o seguinte, ele fez um vídeo que é canhões de água versus carro Quantos canhões de água pode parar um carro, beleza? É basicamente isso O vídeo eu tava vendo um pedacinho, tá simplesmente animal e bora assistir Vou dar o play aqui, ó É muito bom, mano Eu vou deixar o vídeo dele aqui, se inscreve no canal dele lá, é gringo E... mas não tem voz, não tem fala É muito bom, é tipo umas animações que ele faz É muito bom, é muito bom, é muito bom Ó Então como vocês podem ver, a força dos canhões, blá 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 Quantos que... ó lá, ó Quantos que pode parar um carro Ó lá, ó Eu sinceramente não sei como é que ele interligou O... tá ali o motorista Ó lá, o Jan Su Caramba, ó a cara do maluco É muito bom o vídeo desse mano, é muito bom É muito bom mesmo, é muito bom Então vamos lá Primeiro teste Tá ali os canhões de água Dez canhões Dez canhões de água E o carro tá ali Olha isso, velho Ele é muito bom, mano Como é que ele ligou esses canhões aí, sinceramente? Vamos ver Ó Eita, tá subindo Olha isso, os canhões seguram o carro lá em cima Caraca, moleque Olha isso Que top, velho Mano, é muito bom o vídeo dele, cara Ó o guincho vindo Olha lá Vai rebocar o carro Que louco, mano Foi ele que fez um carro pegar 12 mil quilômetros por hora Não sei como Então eu não consegui Olha lá, é o macaquinho Que... Vai reformar? Olha lá os... Ó Olha os macacos reformando os carros Como que ele faz isso, velho? Olha lá Os macacos reformam o carro Muito bom Muito bom, mano Minha má vez Vamos lá, hein Segundo e o teste Vamos ver como é que vai ser Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Parece que tem dez Olha lá Será que o canhão vai parar? Vamos ver Eu não sei por que Tem uma tara por esse carrinho Ele sempre usa Uou Parou, velho Ah, botou um carro mais rápido agora Vamos ver Ah, é um carro mais rápido passou Um tanque de guerra Ih, tem a ver o tanque O tanque é lerdo, velho É Ih O tanque O tanque de guerra É É lento Mas é forte, né Ih, não parou não, mano Teste três Deve ter Uh Caraca, olha isso O carro vai Será que ele segura o carro? Vamos ver Primeiro ele vai sem água, né Olha lá, ó Aí, ele, ó Como o personagem morreu, eles vão arrumar o outro Quer ver, ó Ah, eles vão me ferrar Franklin! Olá! Eu preciso de ajuda Preciso de ajuda Ah, é o Franklin que vai fazer isso Viu? O O O cara que tava fazendo o teste morreu, mano Vai tá com água agora? Vamos ver Ó, agora tá ligado Caraca, mano Véi, se eu fosse incluso no Em criações de GTA Online Ia ficar muito louco, véi Conseguiu, ó lá Você viu o Chop ele mijando? Vamos ver qual que é agora Ah, vamos ver se o canhão de água vai impulsionar o carro Ah, ia correr mais rápido Vamos ver É o mesmo carro, hein O Franklin tá no verdinho E sem motorista Tá sem motorista Olha lá, olha lá, olha lá Oh my god Caraca, que top, véi Vamos ver agora Ó, agora é um teste de... Quanto que o... A força da água pode jogar um carro Um jump, digamos assim Olha lá Quantos metros? 52 metros Vamos ver agora Teste 6 Vamos ver se ele vai conseguir passar aqui, ó Pela água Mano, muito louco os vídeos do cara, né, véi Caraca, mano Dá até inveja, até De não saber fazer o que ele faz Deve mudar o tempo do caramba também Vamos ver o próximo agora Primeiro tá sem água Não passa, né O guindaste vai lá pegar o carro, quer ver? Voltou, tá vivo É o Michael que vai agora Olha o capacete do Michael Muito louco, véi O cara manda muito nesses vídeos Vai Agora é com água, hein Oh, mano Que top, véi Muito louco, mano Funcionou, né? Acabado Acabou? Conclusão Canhões de água Funciona a força Blá, 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 blá Olha lá, ó Ó Tá na TVzinha Que isso É o Chop Pegando Aqueles cachorros aqui Que quer Galar na Mofada Nas paradas Demais, mano Demais, 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 véi Esse canal é Da hora Eu me amarro Muito bom Esse canal, velho Bom O 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